Gente, só mais uma tiquinha básica aqui, ó. Não olhem a bagunça desse freezer. Ou melhor, olhem pra depois vocês olharem o canal que eu vou arrumar isso daqui, vou limpar essa geladeira. Gente, eu tô fazendo almoço e eu tava louca pra tomar refrigerante, e aí quando eu vi, o que que tinha acontecido, ó? Tava tudo ali em cima, ó, quente, os refrigerantes. O que que eu fiz? Eu botei papel toalha, molhei, e tá aqui. E, gente, esse papel toalha tá quase congelando. É... porque, acho que isso, não sei explicar fisicamente, mas eu acho que, tipo, papel, sei lá, ele vai... Não sei, não sei se ele vai absorvendo o frio. Aí agora eu vou molhar de novo esse papel, porque ele já tá duro aqui, tá vendo? Aí, acho que... tô gostando, hein? Eu acho que gela mais rápido. Se alguém já fez aí, comenta aí pra eu saber. Vou molhar de novo esse papel e tome de freezer de novo.